Resolução nº 665. Altera o anexo da Resolução CONTRAN nº 290, o Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, no uso das competências, que lhe confere o art. 12, inciso 1, da Lei nº 9.503, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, e nos termos do disposto no Decreto nº 4.711, que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, considerando que a Resolução CONTRAN nº 290 conceituou veículo inacabado para fins da legislação de trânsito, considerando-o constante no processo administrativo. Resolve. Art. 1º. Alterar o item 2.10 do anexo da Resolução CONTRAN nº 290, que passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 2º. 10. Veículo inacabado ou incompleto. Todo o chassi e plataforma para ônibus ou micro-ônibus e os chassis de caminhões, caminhonete, utilitário, com cabine completa, incompleta ou sem cabine. Art. 2º. Esta resolução entre em vigor na data de sua publicação. Art. 2º. Esta resolução entre em vigor na data de sua publicação.